Agora vamos direto ao vivo para Campo Grande, direto dos estúdios da CBN. Thaís Sintras está lá nessa semana aí que a capital decretou, antecipou os feriados. Olha, Thaís tem acompanhado as redes sociais, está mais parecendo férias do que realmente um lockdown. Mas, ó, bom dia. Quais são os destaques aí da nossa querida Campo Grande? Oi, Israel. Bom dia. Realmente, algumas pessoas, a gente até falou sobre isso ontem, né, em relação a essa questão da movimentação aqui na capital. Muita gente saindo, realmente, não só os trabalhadores, né, que precisam se deslocar até o serviço, mas a movimentação grande, inclusive a Guarda Civil Metropolitana, atua todos os dias em parceria com a Agetran, com outros órgãos, como a Semadur, para tentar fiscalizar, né, para tentar frear um pouco a movimentação dessas pessoas. Tem gente que fica em frente a conveniências, em frente a supermercados. Essa aglomeração, essa movimentação, a permanência, na verdade, de pessoas nesses locais depois das oito da noite está proibida. A gente sabe que, conforme esse novo decreto, né, que foi divulgado hoje pelo governo estadual, a gente vem falando amanhã inteira sobre isso, a movimentação, a transição, né, na verdade, de pessoas, ela vai ficar mais restrita. Esse decreto, ele vai ser estendido até o dia 4 de abril, ele começa amanhã, entra em vigor amanhã, para todos os municípios de Mato Grosso do Sul. Você estava falando no início que já são 300 mortes, né, aliás, 300 mil mortes por Covid-19 aqui no Brasil, inclusive vários veículos de comunicação fazendo 10 segundos, né, de silêncio em memória, né, em respeito a essas vítimas que, desde o início da pandemia, já somam 300 mil. Na verdade, são 298 mil pessoas, quase 300 mil vítimas por Covid-19. Outro número que assusta bastante também, Israel, é em relação aos óbitos aqui em Mato Grosso do Sul. Se a gente puxar o boletim epidemiológico da saúde, que é divulgado, né, pela Secretaria Estadual de Saúde, a gente vai ver um número assustador, foi um novo recorde de mortes, são 60 óbitos nas últimas 24 horas. Foi praticamente o dobro do número, né, dos últimos dias, né, dos números anteriores, das datas anteriores, e isso preocupa muito. Você falou também, né, fazendo uma comparação, uma analogia, a cidade de Três Lagoas, mas esse número representa um terço da população daqui de Campo Grande, então é bastante assustador. Para a gente ter uma ideia, por exemplo, em maio do ano passado, havia apenas 10 mil casos de Covid-19 no estado. Hoje já são 208 mil casos registrados de Covid, né, então em pouco mais de um ano esse número aumentou bastante, justamente porque as pessoas teimam, né, em cumprir o isolamento. A gente sabe que existe comércio, que existem outros setores que dependem da economia, pessoas que trabalham na informalidade. Inclusive, Israel, hoje cedo, a nossa repórter colega aqui, Isabelle Mello, ela estava acompanhando uma movimentação de pessoas do setor de comércio, né, pessoas que trabalham em academia, junto com a Câmara de Dirigentes Logistas. O Adelaide Vila, que é presidente, né, da CDL aqui de Campo Grande, ele estava nessa passeata, foram mais de 50 carros ali nos altos da Afonso Pena, eles percorreram a região do centro também, inclusive eles até falaram que a imprensa muitas vezes não ajuda no trabalho de divulgação, porque tem muita gente que depende, né, depende do mercado, depende dessa, da economia mesmo para viver, e vivem da informalidade. Mas aí eles estavam fazendo várias manifestações, várias reivindicações também em relação ao estado, cobrando um posicionamento da prefeitura para que seja feito uma distribuição de auxílio emergencial, tem o auxílio nacional, que a gente já vem acompanhando desde o ano passado, inclusive vai sair a parcela a partir do mês de abril, né, na primeira quinzena do mês de abril, mas eles estão exigindo, já que vai fechar, que pelo menos a prefeitura, o governo do estado, dê um suporte econômico, um suporte financeiro, porque muitos não têm como conseguir manter, né, o negócio, o empreendimento. Então fica também essa informação em relação às pessoas que trabalham no comércio, que depende do comércio, donos de academia que precisam fechar as portas, que fecharam as portas durante essa semana, e vão fechar na semana que vem, porque vai ficar por mais uma semana essas medidas de biossegurança mais restritas aqui em Campo Grande e nos outros municípios do interior.